Israel Adesanya versus Robert Whittaker. Essa luta, que será a principal do UFC 271, que acontece neste sábado, promete trazer fortes emoções. Vamos lembrar que na primeira luta entre os dois, essa que será uma revanche, e na primeira luta entre os dois, o Whittaker, que era campeão na época, campeão dos médios, não achava distância, estava super estendendo os socos, se projetando mais do que deveria, perdia o equilíbrio e ficava vulnerável aos contra-golpes. E foi assim que o nigeriano praticamente nocauteou o Whittaker logo no primeiro round, mas o australiano foi salvo pelo gongo, e no segundo, o australiano foi deitado de vez com o cruzado de esquerda que lançou ele cambaleando para trás. Foi uma performance absolutamente brilhante do nigeriano, e desde então ele fez três defesas de título, limpando a divisão dos médios. O único perigo real para ele, a médio prazo, é o australiano, é o Whittaker. E o nigeriano tem uma trocação de alto nível. Ele começou no esporte de combate pelo taekwondo, mas passou para o kickboxing e conseguiu 86 lutas, competindo no kickboxing e no boxe. E nessas duas modalidades, ele conseguiu títulos mundiais, inclusive nos pesos pesados. Então, lutando contra os caras de maior tamanho, ele manteve a técnica e a eficácia. E ele estava mandando muito bem no UFC, até que só perdeu quando ele subiu para disputar o cinturão dos meio pesados, contra o Jan Blachowicz. Então, o polonês, ele até trouxe uma abordagem diferente para o Adesanya, que o Adesanya não tinha visto antes no UFC. O polonês, ele ficou na defensiva, ele acertou a maior parte dos golpes em pé, contra golpes. Um negócio que realmente o Adesanya não esperava. Mas o que selou o triunfo do europeu foram as quedas. Quando o Blachowicz se derrubava, o Adesanya era incapaz de fazer frente à força do polonês. E o africano acabou sendo salvo pelo gombo, inclusive, no fim do quinto assalto, quando ele foi montado ali em posição de pleno domínio, estava prestes a ser massacrado com socos. Mas foi salvo pelo fim da luta. Mas esse domínio que o Blachowicz se impôs não foi visto nos médiuns, nem mesmo por oponentes que conseguiram derrubar o africano, como o Kelvin Gastelum ou o Marvin Vettori. Inclusive, o Vettori pesa próximo aos 100 quilos, pesa próximo ao peso do Blachowicz, mas não conseguiu impor esse domínio que o polonês executou. Já o Whittaker, desde a derrota para o Adesanya, conquistou três triunfos dominantes sobre a ilícita divisão. Kelvin Gastelum, Jared Kanonir e Darren Till, são parte dessa sequência aí de domínios do Whittaker. E o australiano falou um negócio muito interessante na entrevista dele para o Daniel Cormier nessa semana. Ele disse o seguinte, a derrota para o Adesanya possibilitou que eu me tornasse um lutador melhor. Então, ele conta para a gente que ele basicamente colocou a faixa preta e o wrestling para jogo, derrubando aí o Gastelum, que foi campeão estadual de wrestling e que não tinha sido vencido na luta agarrada desde então. Então, mesmo na luta contra o Darren Till, contra o Jared Kanonir, contra o Gastelum, em todos esses combates, ele fez uma mestra de estilos. A trocação muito apurada dele com esse wrestling, que ele não tinha usado contra o Adesanya. Então, ele realmente mudou o jogo dele e essa derrota possibilitou que ele observasse áreas que ele não estava dando tanto destaque, né? E que ele vai poder usar nessa luta. Agora, com uma nova estratégia. Mas, e essa vantagem que o Whittaker teve, por exemplo, contra o Gastelum, não vem sem motivo, né? O Whittaker, ele é duplo campeão nacional de wrestling. Então, além de ter uma base boa na trocação, ele é um cara que tem, sim, qualidade no jogo de quedas. Mas, o principal ponto forte dele é a trocação, né? O cara, ele faz uma mistura muito interessante do boxe ocidental com a trocação oriental, né? Ele que começou no Karate, depois foi pro Akdo, pro Akdo, e quando entrou pra competir no MMA, passou a treinar mais num boxe ocidental, né? Um estilo de boxe ocidental. Ele usa, então, muito bem os socos retos e os chutes, como usa a trocação do Karate, mas trabalha esses golpes em combinações de boxe e kickboxing, né? Em combinações de kickboxing. Então, por exemplo, ele usa muito bem a combinação de jab direto e chute alto, que ele usou pra nocautear o Jacaré e o Derek Branson, né? Então, é um cara que realmente conseguiu fazer essa mescla de estilos e isso resultou em uma trocação muito diferente, né? Inclusive, o próprio Adesanya traz isso, né? O Adesanya, por sua vez, como eu falei, é um cara que começou no Taekwondo, mas tem uma bagagem enorme no kickboxing. Então, ele não tem uma trocação tão tradicional, assim, é um negócio diferente também. Mas, um negócio que o Whittaker vai precisar mudar nessa luta, enquanto ela estiver na trocação, é como eu falei, né? Ele não pode ser tão agressível como ele foi. Ele acabou se expondo, se superestendia, ia muito agressivo e acabou ficando vulnerável aos contragolpes que trouxeram a derrota pra ele na primeira luta, valendo o título dos médios com Adesanya, né? Então, é um negócio que ele vai explorar sem dúvida. É um jogo mais defensivo em pé, como o Blachowicz fez, né? Ficar defensivo, trabalhar os contragolpes. E outro aspecto que vai ser essencial ou muito importante, ao menos, eu imagino, não vejo o Whittaker saindo com a vitória sem o jogo de quedas. Ele vai precisar derrubar. E é um negócio que eu imagino que... Eu imagino que você nem pensava que ele não faça, ainda mais considerando essas três performances dele recente, que ele fez muito bem esse complemento da trocação com as quedas, né? Se o Adesanya, usando esse jogo de quedas e trocação, o Adesanya não vai saber se o próximo ataque vai vir com golpes ou com uma entrada de queda. E a trocação dele não vai ficar tão eficiente, né? Tão desenvolta. E isso vai facilitar o jogo pro australiano, né? Então, ainda assim, eu vejo o Adesanya com uma certa vantagem, né? É um cara que, mesmo no wrestling... Mesmo os caras que tentaram impor o wrestling na divisão dos médios não tiveram esse sucesso, assim, né? Tipo, os caras que tentaram fazer essa mescla de trocação com quedas não tiveram sucesso. Gaston, o Vettori e o... O Itaker também é um cara leve, né? Não é um cara que tem o peso do Blachowicz pra cravar o Adesanya no chão e dominar ele com tanta facilidade. Então, eu tendo a achar que o Adesanya mantém o cinturão dessa vez. Mas, dá um favoritismo pequeno pro nigeriano, né? Eu acredito que o Adesanya tem um favoritismo de 55 a 45. Pequena vantagem. Então, se você curtiu essa análise, curta aí, deixe seu gostei porque ajuda muito o YouTube a mostrar esse vídeo pra outras pessoas. Se inscreva no canal, comente aí pra também dar um engajamento aí. E compartilhe. Quem que você acha que pode, do teu convívio aí, que pode curtir essa análise, que pode gostar dos conteúdos de esportes de combate, compartilhe pra essa pessoa pra fazer o Tirando Bandagem crescer e atingir aí a monetização do YouTube. Valeu, um abraço.